Café, prosa e missões. Apresentação Mariano Júnior. Um programa da Junta Missionária de Pinheiros. Realização IPP-TV. Você sabia que a Junta Missionária de Pinheiros é o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Sabia que nós apoiamos hoje mais de 100 missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo? Hoje contamos com 16 congregações nacionais, duas congregações internacionais, 26 parcerias de plantação e revitalização e 14 missionários transculturais. Seja um contribuinte fiel, ore, contribua e envolva-se com missões. Junta Missionária de Pinheiros, nós fazemos parte de uma grande igreja missionária. Olá, graça e paz. Bom dia, bom dia a todos nossos queridos irmãos, irmãs, pastores, missionários, evangelistas, Igreja do Senhor Jesus Cristo espalhado por esse Brasil afora. Você está mais uma vez conosco aqui na IPP-TV no programa Café, Prosa e Missões. Um projeto da Junta Missionária de Pinheiros. Falando aqui diretamente dos estúdios da IPP-TV em Alto de Pinheiros, na cidade de São Paulo. Então sejam bem-vindos, meus queridos. Já abraçando todos aqueles que estão aí deixando seu comentário. Acabamos de ver mais um Pregação Expositiva com o Pastor Arival, pregando aí, trazendo a boa e santa palavra do Senhor. Iniciando aqui mais um programa Café, Prosa e Missões. Agradecendo aí o carinho, o apoio. Não deixe de bater o sininho, não deixe aí de assinar aí o canal. E está nos ajudando a chegar um milhão de assinaturas na nosso canal do YouTube, ok? Você que acompanha também pela página oficial da Junta Missionária de Pinheiros no Facebook. Nosso muito obrigado. Se sintam todos devidamente já abraçados. Um abraço especial lá para Havaí, onde está nascendo uma nova igreja, dia 31. Reunião do Grupo de Crescimento. Um abraço, Otton. E a todos que fazem parte já desse Grupo de Crescimento lá na cidade de Havaí, São Paulo. Ok? Vamos para o momento promessas, momento devocional com o Pastor Arival, aqui no Café, Prosa e Missões. Bom dia, meu irmão, meu querido amigo. Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre a importância da Bíblia, a importância da Escritura Sagrada para a vida do crente. 3,16 de 2 Timóteo diz assim, Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Três detalhes importantes que esse texto nos ensina. Primeiro, o que é a Escritura? Qual é a sua natureza? E aqui, nós temos o conceito do que é a Escritura. Diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada por Deus, no grego, é uma palavra só. Teopneustos. Significa que a Bíblia, toda a Bíblia, o Antigo e o Novo, Testamentos, foram soprados por Deus de dentro dele para fora. A origem das Escrituras é divina. O conteúdo da Escritura Sagrada reúne os pensamentos e as ideias de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer conhecer a vontade de Deus? Você quer saber o que Deus pensa? Você deve o quê? Ir para a Escritura Sagrada. A Bíblia é, entre os livros, aquilo que Jesus foi entre os homens. Segundo lugar, a Bíblia é, mas a Bíblia também, ela é útil. Essa palavra é muito importante. Útil. Significa que ela tem um valor prático, experimental, que não pode ser desprezável. Essa palavra útil significa claramente a utilidade, a importância, a necessidade da Escritura Sagrada. E ele coloca aqui quatro detalhes, ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção, ela é útil para a educação, na justiça. Significa que toda a nossa formação espiritual, desde a questão da transmissão do conteúdo, da informação, mas todo o processo de educação, de formação, que envolve mostrar aquilo que é certo, aquilo que é errado, nos confrontar nos nossos erros, a Bíblia é útil para isso. Mas em terceiro lugar, qual é o propósito da Bíblia? Ele diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja claramente que o homem de Deus aqui, não são apenas os pastores, mas todo crente, sendo mulher ou homem, são pessoas de Deus. E a finalidade das Escrituras, em primeiro lugar, é nos aperfeiçoar. A palavra perfeito aqui, teleios no grego, é amadurecimento, aperfeiçoamento. Ou seja, o crente maduro, ele é amadurecido pelo conhecimento e pela prática da palavra de Deus. Mas não somente isso. Diz aí que o homem de Deus, ele é aperfeiçoado pela palavra, mas ele é também perfeitamente habilitado para toda boa obra. Significa que a obra de Deus, ela é feita pela prática, pelo ensino, pela formação da palavra. Então, eu quero dizer para você, que se você despreza as Escrituras, se você não dá importância para a Bíblia, para o conhecimento da Bíblia, para a prática da Bíblia, você naufragará espiritualmente. Então, por favor, permanece naquilo que você está aprendendo da Bíblia, da palavra de Deus. Um grande abraço. Que coisa boa! Mais uma meditação, mais uma promessa na palavra de Deus. Obrigado, pastor Arival, por mais uma participação no momento devocional aqui no programa Café, Prós e Missões. O programa hoje, também, com os nossos convidados, o pastor Valcimei, já, já, vai estar aqui conosco na prosa missionária, falando a respeito da organização da Igreja Boas Novas, aqui, mais uma igreja plantada pela Junta Missionária de Pinheiros. Também vamos lá para a Olímpia, você vai ouvir o pastor missionário Carlos Kleber falando lá e você vendo também imagem da nossa construção do templo. Mas, antes de tudo isso, vamos ouvir uma música especial pelo Vitor Quevedo, cantando e encantando ao som da viola, louvando o Senhor aqui, mais uma bela participação. Obrigado, Vitor. Seja bem-vindo ao Café, Prosa e Missões. Exaltado o Rei, exaltado nos céus, eu louvarei. Ele, exaltado, pra sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorificam seu santo nome, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele, exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu o louvarei. Ele, exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu o louvarei. Ele, exaltado, pra sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele, exaltado, pra sempre exaltado, seu nome Lonvarei. Ele, exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu o louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome, Ele é exaltado, o rei exaltado no céu, Ele é exaltado, o rei exaltado no céu. Coisa boa, coisa boa, não tem erro, né? Que música maravilhosa, que coisa boa, sempre ouvi aqui o Vitor Quevedo. Queremos abraçar aí, lá no Vale da Ribeira, o pastor Guto acompanhando aqui também, lá no outro extremo do nosso estado agora, indo para o Rio de Janeiro, lá em Aparecida, pastor Jair Barros e família, ali louvando ao Senhor, cantando louvores ao Senhor também, trabalhando na Seara em Aparecida, Rosimeire Antunes, Raquel Melo, Marilene Cavalcante, também um abraço aí para a Rosiane, nossa missionária lá na Missão Caioá, no Mato Grosso do Sul, em Dourados, abraçando todos os nossos queridos que estão acompanhando aí pelo Facebook e pelo canal nosso do YouTube da IPP TV. Agora vamos receber o nosso convidado da prosa missionária, pastor Valcimei, já aí na telinha, dividindo a tela comigo agora, a quem nós recebemos com muita alegria, aqui no programa Café Prós e Missões, ele que agora, esse final de semana aí, Sado teve alegria da organização da Igreja Presbiteriana Boas Novas, mais uma filha da Igreja de Pinheiros, mais uma filha da Junta Missionária de Pinheiros, que se organiza, e a quem nós damos as boas-vindas, e ele fala agora, rapidinho, sobre a alegria de ver plantada e ver organizada a Igreja Presbiteriana Boas Novas. Seja bem-vindo, pastor Valcimei. Muito obrigado, reverendo Mariano. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, e cumprimentar a todos aqueles que estão conosco, que nos acompanham no Café Prós e Missões. Uma alegria realmente grande poder fazer parte desse momento tão histórico, especialmente na minha vida, onde tive uma experiência de poder fazer parte dessa plantação e organização de uma igreja. Nós estamos ali no bairro do Limão, um bairro na Zona Norte de São Paulo, perto da Marginal Tietê, então, um lugar que precisa da graça de Deus, da visitação do Senhor, e estamos ali com o desafio de consolidar essa igreja e fazer com que aquele povo, naquela região, conheça a graça do Senhor. Vocês estão vendo aí algumas fotos. Esse trabalho, ele começou através de um casal muito precioso, chamado Abílio e Solange. Eles, no início, cederam a sua casa para um culto mensal, onde eles convidavam seus vizinhos a participar desse culto, e também implementou-se ali um grupo de pastoreio, todas as sextas-feiras, e esse trabalho, ele prosperou, ele cresceu com a graça de Deus. Acima de tudo, Deus manifestou a sua graça com esse casal, e a gente pode ver imagens aí passando do que acontecia na casa dele. E isso começou em 2016 e cresceu, e finalmente, com a sugestão do reverendo Orival, ali se tornou um ponto de pregação, e logo depois aquilo tudo cresceu, e nós arrugamos um salão, reformamos, na verdade, isso aconteceu em meados de 2018, e 2019, então, o trabalho já era próspero, já tinham bastante pessoas frequentando essa congregação, e nós sentimos, através da orientação do reverendo Orival, também, o desafio de assumirmos essa congregação, no início de 2019, e assim o fizemos. E, como todos sabem, foi um desafio muito grande, porque logo depois de assumirmos a igreja, entrou a pandemia, e todas as restrições que a Organização Mundial de Saúde implementou para a gente, mas, mesmo assim, Deus foi gracioso para conosco. Nós continuamos nossos cultos, através dos meios digitais, de mídias, e não paramos em nenhum momento, e agora, ao final do ano, nós tivemos um presente de Deus, que o imóvel foi nos dado, então, algo que nós não esperávamos, em uma pandemia, e, em uma dificuldade, Deus honrou as nossas vidas, honrou esse trabalho, honrou a dedicação de irmãos preciosos, que estavam ali desde muito tempo, iniciando em 2016, e deu-nos esse prédio. Então, agora, consequentemente, nós temos bastante pessoas frequentando, e organizamos, sábado passado, dia 23, tivemos a alegria, do Senhor, de poder organizar esse local, essa congregação, como Igreja do Senhor. Estamos ali, com cerca de 100 pessoas reunindo, então, graça de Deus, manifesta, ali na Igreja Preteriana, boas novas no bairro do Limão. Coisa boa, que coisa boa, não é que Deus, aí, continue operando, com muita graça, muito poder, aí, na consolidação, da mais jovem Igreja Presbiteriana, aqui da cidade de São Paulo, aí, no bairro do Limão, na Zona Norte, mais uma Igreja, aí, do Senhor Jesus Cristo. Pastor Valmeiro, qual seria o desafio que você gostaria de compartilhar e pedir as orações dos nossos queridos irmãos que estão acompanhando o programa Café Prós e Missões, gente que ora, intercede, contribui com a obra missionária aqui, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da Junta Missionária de Pinheiros. Reverendo Mariano, talvez o nosso primeiro desafio, nesse momento, é exatamente o retorno às questões de cultos presenciais. Nós temos aberto os cultos presenciais e, na verdade, com toda essa questão de fases, fases amarelas, fases vermelhas, às vezes, vai, volta, nós temos esse desafio do retorno aos cultos presenciais. Imediatamente agora, nós vamos implementar um culto, mais um culto aos domingos pela manhã às dez e meia e outro culto nós já fazemos às dezenove horas. Mas, também precisamos investir na reforma do lugar que Deus nos deu, porque o lugar é pequeno, ele só comporta um número limitado de pessoas e, para atender o crescimento que Deus tem trazido, nós precisamos de um lugar maior. Então, o nosso primeiro desafio agora é trabalhar nessa reforma desse prédio, ampliando para, sim, poder receber pessoas que têm desejo de participar presencialmente conosco, em nossos cultos. Esse é o meu pedido de oração, é pedido para que Deus preserve a unidade da igreja e que essa liderança ela se firme no Senhor, porque nós sabemos que uma liderança firmada no Senhor que ora, que trabalha, gera frutos para o reino de Deus. Amém, amém. Então, você anotou aí os desafios, local mais adequado, unidade da igreja, consolidação da igreja Presbiteriana Boas Novas. Reverendo, a prosa é boa, mas o tempo é curto, um forte abraço, Deus abençoe ricamente você e a Cris, seus presbíteros diáconos e a nova igreja na caminhada, no seu progresso a cada dia. Receba o abraço de todos nós, um forte abraço, querido, Deus abençoe, tchau, tchau, tenha um bom dia. Tchau. Agora você vai para o Dica de Leitura, rapidinho, caneta, papel, lápis aí, e você vai agora para o Dica de Leitura com a nossa querida irmã sempre prontinha aí para nos dar a dica. Letícia, por favor. Bem-vindo a mais um Dica de Leitura. E hoje nós vamos falar de um livro muito legal do nosso querido John Piper. Ele mesmo que esteve aqui ano passado no Brasil fazendo conferência, inclusive o tema da conferência é o mesmo tema do livro dele, que é Plena Satisfação em Deus. Como a gente aprende a glorificar a Deus na satisfação em que Ele nos dá. Olha que genial. Eu espero que você leia esse livro e me conte aqui embaixo o que você achou. Afinal de contas, ele vai falar sobre várias coisas da nossa vida, como que a gente glorifica a Deus na nossa vida prática e como que Deus é mais glorificado quando a gente se satisfaz nele, quando a gente está totalmente satisfeito nele. Então, assiste aí os vídeos dele sobre esse livro, vê o que você se interessa. Ele é um livro muito fino, então, provavelmente, se você não gosta de livros muito extensos, esse livro é ideal para você. Essa é a dica de hoje. Tchau, tchau. Benção, benção. Mais uma dica de leitura com a Letícia. Obrigado, Letícia. Queridos, quero abrir um abraço para a Sônia Vale, Vanda Almeida, Floriano Gonçalves, Rafael Oliveira, Maria Trigo, Rogério, Alci Gomes, Ione Silva, Alex, Ivaldo Marcelino, Elson Ferreira, ou quanta gente acompanhando aí, mandando o seu alôzinho aqui para nós. Um abraço também lá a todos de Miguel López, na pessoa do pastor Vundere, o pastor da igreja, que Deus esteja abençoando. Agora, rapidinho, você vai conhecer o pastor Carlos Kleber, Olímpia, mostrando a construção rapidinho aí, e a gente volta já concluindo o nosso café prosa em missões. Graças ao Pai do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu me chamo Carlos Kleber, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, atuando aqui na cidade de Olímpia, no interior de São Paulo. Tenho 36 anos, sou casado com a Laísa, e pai do Daniel, da Rafaela, do Davi e da Rebeca. Nós viemos de João Pessoa porque entendemos que o Senhor nos dirigiu para isso. E chegando aqui, a gente já encontrou uma igreja que tem feito a diferença com cerca de 50 membros e 20 congregados. E Deus tenha abençoado que esses irmãos já estejam vendo a construção de um templo, um local bastante privilegiado que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros conseguiu. o Senhor tem levantado irmãos para orar e também para contribuir. E com a graça de Deus, em pouco tempo, a gente já vai estar se reunindo num local bastante privilegiado que tem a capacidade para reunir cerca de 300 pessoas. Eu quero aqui dizer da alegria de poder participar desse projeto e pedir que você ore por nós, que o Senhor nos dê o poder do Seu Espírito e nos capacite a fim de que a gente possa ser um instrumento do Senhor nesse lugar e mais pessoas possam conhecer o Senhor Jesus Cristo e aqueles que já conhecem possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É um prazer estar falando com vocês. Desejo que as bênçãos do Senhor acompanhem suas vidas. Um abraço. Que Deus abençoe. Que bom, que bom. Obrigado, pastor. Que Deus esteja abençoando a todos os irmãos aí da linda cidade de Olímpia e o trabalho presbiteriano aí consolidando através daí da construção do templo. Que Deus esteja abençoando aí a chegada do novo pastor, a chegada aí desse novo momento que é a construção do templo chegando na reta final. Queremos abraçar a todos vocês. Nós vamos ter uma chamada especial aí à terceira conferência de avivamento e reforma espiritual. Faça sua inscrição, você pastor, igreja, participe. E logo depois do café prosa e missões Vida Devocional, o pastor Jonas Camargos vai ter uma palavra para você preciosa no programa Vida Devocional. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro no café prosa e missões. Olá, graça e paz. Tenho um convite muito especial para você, querido irmão e irmã, pastores, missionários, igrejas de todo o Brasil. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a sua junta missionária estarão realizando a terceira conferência de avivamento e reforma espiritual. Acontecerá no dia 1, 2 e 3 de fevereiro de 2021. Sim, está bem próximo. Você deve fazer a sua inscrição, buscar todas as informações no nosso site. Mas os preletores, só gente abençoada. Hernande Dias Lopes, Arival Casimiro, Jeremias Pereira, Ronaldo Lindóio, Paulo Júnior, Ionkou, estarão participando. Também o reverendo Augusto Nicodemos. Olha que timaço, só gente abençoada. E haverá uma novidade tremenda. Teremos multilocal. Poderá ser transmitido no Brasil todo. Basta a sua igreja, sua congregação, se escrever e vai poder retransmitir todo o congresso, todas as palestras gratuitamente. Não perca essa oportunidade. Vamos realizar o maior evento sobre avivamento e reforma espiritual no Brasil. Contamos com a sua participação. Mais uma vez, entre no nosso site, está aqui o endereço, faça a sua inscrição, tire suas dúvidas. Vamos realizar um abençoado evento para a glória de Deus. Contamos com você. Café, prosa e missões. Apresentação, Mariano Júnior. Um programa da Junta Missionária de Pinheiros. Realização, IPPTV. Somente adorar a ti, louvores vamos te dar. Somente adorar a ti, louvores vamos te dar.